E aí galera do Pesca Vídeos, hoje eu vou estar trazendo a segunda parte do nosso vídeo no qual eu estava citando os materiais necessários para a nossa caixa de pesca então na parte 1 eu falo sobre os materiais para pesca de praia e agora na parte 2 eu vou estar falando dos materiais para pesca em água doce, em rios e lagos então se você estiver assistindo a parte 2, depois dá uma passada lá na parte 1 que eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo que é bem interessante estar acompanhando as duas partes então vocês podem perceber que essa malinha aqui é bem pequena ela é de um único andar e já é o suficiente para a gente estar levando os nossos materiais aqui então eu tenho uma faquinha também que depois no final do vídeo eu vou estar falando a respeito dela vou deixar ela de lado aqui e agora vamos ver a nossa caixinha de pesca os materiais que a gente deve estar levando para a nossa pescaria então aqui no primeiro compartimento a gente vai estar levando nossos anzóis não necessariamente precisa ser nesse compartimento pode ser em qualquer lugar aí na sua caixinha de pesca então assim, anzóis pode variar o tamanho isso aí vai variar do rio que você vai estar pescando também do peixe, o tamanho do peixe então é sempre importante levar anzol intermediários anzol pequenos se não estiver dando peixe grande você pode estar pegando alguns pequenos aí aí você já não fica na mão então esse aqui é o nosso primeiro compartimento de anzóis agora eu vou estar mostrando aqui o nosso segundo compartimento então no segundo compartimento é também importante é levar anzóis maiores nesse caso aqui eu levo anzols maiores outro um pouquinho menor depois uns outros anzóis aqui sem furo e também eu levo um anzol muito pequeno deixa eu tentar pegar ele aqui para vocês verem ó, o anzol é muito pequeno mesmo ele não dá nem um dedo ali então por que eu levo esse anzol? esse anzol aqui é importante você ter ele para você estar pegando isca lambarezinho para estar fazendo de isca aí você prepara um chicotinho rápido lá bata uma minhoquinha e você já tem a isca garantida para realizar o restante da sua pescaria então é sempre importante estar levando um anzolzinho pequeno para estar pegando sua isca tá? então aqui na parte de cima aí eu também levo esse sininho aqui que é um sinalizador de quando o peixe fisgou aí você amarra ele na linha você prende ele na linha na ponta do caniço aí quando o peixe fisga dá a batida na linha aí o sininho treme e aí você já sabe se pegou alguma coisa ou não isso aqui também é muito importante para você estar usando de noite que você não consegue enxergar nada e vai pelo barulho também aqui outro item auxiliar é esse ledzinho aqui tá? que ele é que tu bota ele na boia tá? você tira esse essa partezinha de plástico passa a linha bota na boia fecha depois para acender ele é só você quebrar ele você acende ele ele já fica brilhando aí isso aqui também é auxílio para pescaria noturna tá? você está pescando de noite você acompanha direitinho onde sua boia está indo tá? também aqui é um compartimento para estar guardando aí outros acessórios um anzóis enferrujado alguma coisa assim que tenha quebrado na sua pescaria você já tem um compartimento aí para estar guardando tá? então é também eu levo aqui eu levo esse chumbinho pequenininho para estar preparando o nosso chicotinho para pescar lambari sempre importante também é sempre importante levar um distorcedor tá? para se você está preparando o seu caniço é questão de boias tá? então se você não tem boia leve uma rolha que vai te auxiliar bastante aí você pode no caso aqui eu estou levando meia rolha mas assim se for pescar aí peixinho pequeno você pode estar dividindo a rolha em diversos pedaços fazendo diversas boias que já vai estar ajudando bastante na sua pescaria também uma boia uma boia relativamente pequena é importante estar levando dependendo do chicote que você vai estar preparando também aí chumbos de formato olívia eu levo bastante ele caso venha arrebentar algum chicote coisa assim é sempre importante estar levando mais que um também na parte de baixo ali daqueles nossos acessórios tem saquinho saquinho aqueles de supermercado de fruteira que eu levo pra depois que você realizou a pescaria você está guardando o peixe beleza então aqui deixa eu ver na parte de cima eu acho que era isso agora vamos para a parte de baixo então na parte de baixo é sempre importante levar um alicate tá um alicatezinho de bico pra estar em casa aí o peixe vem engolir o anzol você já tem o instrumento que vai estar te ajudando a tirar o anzol da boca do peixe beleza também a faquinha é sempre importante dá pra estar limpando peixe algo assim você está pescando no meio do mato a faquinha pode te auxiliar bastante no caso aqui eu trouxe dois modelos de faca vou estar mostrando o outro no final do vídeo tá também é muito importante estar levando anzóis do formato karaté tá você vai estar lá fazendo uma pescaria de trair algo assim sempre importante levar no caso aqui eu estou levando levando não tem dois na minha caixa de pesca tá deixar ele aqui de lado também é seu carreteu extra do monete é sempre importante você estar levando tá porque vem aí o seu arrebentar na pescaria acontecer algum problema aí você já tem o extra tá isso aí é independentemente você vai levar o monete pra tanto pescar em água doce tanto em água salgada então você tem que sempre tem que levar seu carretel extra também linha é muito importante estar levando linha tá se você quiser aí fazer preparar um chicotinho rápido aí acontece uma emergência pra pescar isca como mostrei o anzolzinho lá e a e a chumbadinha você tem que levar a linha pra estar preparando o seu sistema o seu sistema de pesca pra estar pegando aí lambari no caso pegar suas iscas também eu sempre levo aqui uma boia uma boia grande né vai aí que no rio no lago venha daí uns peixes grandes se eu botrar ira eu tenho uma boia bem boa lembrando que aqui também na nossa caixa eu não tô botando iscas artificiais que elas são muito utilizadas também água doce mas isso aí vai a gosto do pescador tá então isso aí você escolhe porque não é todo rio também todo lago que tem peixe pra você tá pescando pesca artificial então aqui por último agora é nossos empatezinhos de aço no caso eu levo quatro aqui é muito importante você vai tá pescando aí traíra tem que usar esse empatezinho porque senão ela ela leva o anzol e a linha tudo junto no caso dos dentes dela então aqui eu levo dois modelos no caso um modelo maiorzinho e um menorzinho então é dois modelos maiores e dois modelos menores beleza então basicamente era isso nossos materiais tá agora eu vou deixar um pouco de lado aqui e vou vir falar da nossa nossa faquinha essa faquinha aqui uma faca muito boa pra você estar fazendo aí tirando o filé de peixes porque ela tem um uma lâmina muito boa é bem afiada ela é apropriada pra isso mesmo tá é da marca rapala e tal ali já diz ó filé então deixa eu tirá-la aqui da da embalagem de proteção pra estar mostrando pra vocês então aqui ó você pode ver que ela é bem afiada mesmo deixa eu tentar pegar aqui ó olha aí ela tem um fio bem tem que tomar cuidado com essa faca inclusive porque se você ir rateá-la vai estar te cortando aí mas é uma faca muito boa pra estar tirando filé de peixe tem uma facilidade muito grande então era só isso queria trazer essa curiosidade aqui pra vocês tá que é uma faca que vende em diversas casas de pesca aí não somente desse modelo de outros modelos também você pode estar encontrando aí em qualquer casa de pesca da sua região beleza então basicamente o vídeo era esse tá galera é se você gostou do vídeo aí não deixe de clicar em gostei tá também aí se você quiser acompanhar nossos próximos envios se inscreva no nosso canal tá você vai estar recebendo todas as nossas atualizações então é isso aí galera se vemos no próximo vídeo falou